O crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira na Avenida Creta, no bairro Nova Cidade, na zona norte da cidade. De acordo com os populares, o homem teria cometido um assalto em frente a um supermercado na Avenida Margarita. E ele correu até esse ponto. E foi quando ele foi surpreendido com um suposto justiceiro que chegou no local e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O suposto assaltante caiu no barranco e ficou agonizando por algum tempo até ser socorrido. O corpo de bombeiros teve que ser acionado e fez o resgate do homem. Mas quando os bombeiros chegaram no local, ele já estava sem vida. A perícia técnica científica esteve no local para fazer as investigações. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para confirmar o que teria acontecido. Agora, quando o corpo do homem estava aqui na calçada, algumas pessoas que moram pela área passaram por aqui e falaram que já tinham sido vítimas dele e de um outro comparsa que andava junto com ele. Alguns contam que ele seria morador de rua e faria os assaltos para comprar entorpecentes. É claro que isso ainda vai ser investigado pela polícia e em breve poderá ser confirmado. O suposto assaltante até o momento não tem identificação. Fica o recado para quem tentar assaltar aqui na zona norte da cidade. Fica o recado para quem tentar assaltar aqui na zona norte da cidade. Fica o recado para quem tentar assaltar aqui na zona norte da cidade. Obrigado.